Pessoal, estou aqui com o jogador Fabinho, ele que é destaque do campeonato sub-20 de Serra do Mel. Fabinho, faz o primeiro gol, porque estava um jogo difícil, depois dali, dê uma melhorada para vocês ali, controlar um pouco o jogo. Fale um pouquinho do jogo de hoje, da grande final aí, que o espera aí no próximo final de semana. Verdade. Boa tarde, né? Quero agradecer primeiramente a Deus pela vitória e pelo gol de hoje. E hoje foi um jogo bastante duro, né? Como a gente já sabia que ia ser. E a gente deu o nosso máximo aí e Deus nos honrou e a gente pode sair vitorioso. E falando da final, a gente sabe que vai ser um jogo bastante duro também, né? Que não tem nenhum jogo fácil aqui. E vamos trabalhar bastante essa semana aí para a gente chegar bem e vamos buscar o título aí, se Deus quiser. Pois é, galerinha, as palavras do garotinho Fabinho, ele que está na final do campeonato sub-20 em Serra do Mel. E agradecer a todos vocês que participaram desta grande semifinal. E se Deus quiser, o Tonara vai estar aqui representando esta garotada que tanto merece, Fabinho. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado.